Abre comigo a sua Bíblia no Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós vamos falar sobre ansiedade. Conversando com nossos irmãos, visitando nas casas. Tendo notícias de como estão a vida de cada um. Eu tenho percebido, irmãos, como que as doenças da alma, elas têm atingido muita gente. Da igreja, fora da igreja. E isso tem mexido muito comigo. Eu estou tentando, de alguma forma, estudar, buscar do Senhor direção para a gente trabalhar nessa área. Tanto que domingo que vem agora, nós vamos falar um pouco sobre depressão. Se você conhece alguém que estava sofrendo com isso, fala para ele não perder domingo. Nós vamos falar sobre depressão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. Irmãos, Mateus capítulo 6 é uma porção, é um pouquinho do que nós chamamos do sermão da montanha. O sermão da montanha, ele é entendido como a constituição do reino de Deus. Jesus, nesse sermão, ele está falando como nós devemos viver. Como vamos nos portar nesse mundo como filhos, como discípulos de Jesus. E ele vai falar sobre ansiedade. Nesse seu ensinamento, ele vai tocar nesse assunto. Irmãos, ansiedade aqui, a gente pode definir assim, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É uma grande preocupação, é uma preocupação exagerada com o futuro. Isso é ansiedade. E Jesus vai tratar sobre isso. Irmãos, nós vivemos num mundo tão acelerado. Nós vivemos num mundo onde o que era bom ontem, hoje, já está ultrapassado. Você é sempre pressionado a ter, a ter, a ter, a comprar, a adquirir. As coisas muito rápidas, rápidas. E somos uma geração onde muitas, muitas, muitas pessoas, como nunca se viu antes, estão com doenças na alma. A ansiedade, ela já é classificada como uma doença. E essa ansiedade, irmãos, quando você vai estudar isso, os médicos vão falar o que é ansiedade. A ansiedade, ela estimula a pessoa a entrar em ação. Ela está preocupada com o futuro, então ela tenta estimular a pessoa a se movimentar. Só que isto é em excesso. E o resultado acaba sendo o contrário. A pessoa quer tanto fazer, ela está planejando, ela quer tanto fazer alguma coisa, que ela não faz nada. Ela acaba sendo travada. Então, isso é a ansiedade. E por isso que as pessoas ficam em pânico. Porque ela quer fazer, ela vai fazer, vai e não consegue sair do lugar. Porque ela está tão afoita, pensando, pensando, mas não sai do lugar. Isso é um dos sintomas da ansiedade. Uma pessoa que é, que tem esse transtorno de ansiedade. São vários tipos de sintomas que você encontra nas pessoas. As pessoas, preocupações, tensões ou medos exagerados. Uma pessoa ansiosa, ela é assim. A pessoa não consegue descansar. Ela não tem um tempo para relaxar. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Uma pessoa que é ansiosa, é assim. Está andando sempre com medo. Alguma coisa, hoje eu não estou bem, vai acontecer alguma coisa. Quando sai, tem aquela sensação que esqueceu o ferro ligado. Ai meu Deus, que que eu vou ter que voltar? E você vai voltar? Ai, a casa está aberta, eu esqueci. Uma pessoa ansiosa. Medo extremo de algum objeto ou alguma situação em particular pode ser um sintoma de ansiedade. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. A pessoa é ansiosa, ela não consegue se desenvolver. Se tem que fazer algo em público, seja algo simples, mas para a pessoa aquilo é tudo. O medo dela agir. O que vão pensar de mim? Como que vai ser isso? E a pessoa acaba travando. E quem sofre disso, sabe como é triste, como dói. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Tipos de pensamentos, de sonhos, de sentimentos que ficam te aprisionando. Um tipo de sintoma de alguém que tem ansiedade. A pessoa tem pavor depois de uma situação muito difícil. Acontece algo na vida da pessoa que a vida dela vira um antes e depois desse fato. Ela não consegue mais caminhar. Ela está presa nessa crise de ansiedade. Talvez falando isso aqui, você fala assim, não, mas isso hoje é tão normal no nosso dia a dia, não é mesmo? Você conhece alguém assim, você já passou por isso. Ansiedade. Vamos ao nosso texto, irmãos. De Mateus, capítulo 6, versículo 24. Jesus nos ensinando a não ser ansiosos. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ou na sua versão aí vai estar mamon. Irmãos, vejam bem. Aqui é o motivo que faz Jesus falar sobre ansiedade. Você vai ver aqui no texto agora que nós vamos decorrer, que a grande parte da nossa preocupação do futuro, da nossa ansiedade, no fundo, no fundo, está em que nós não confiamos em nosso Deus. E é isso que Jesus vai falar aqui. Ele está falando aqui, irmãos, sobre adoração. Ele fala, você vai servir a Deus ou você vai servir a mamon. Você vai servir as riquezas. Olha o versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Ou vai estar escrito aí. Não andeis ansiosos quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Anteriormente, ele fala, você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir ao Senhor e às riquezas. Lembra que Jesus, ele está ensinando para os seus discípulos. Ele fala assim, ó, vocês vão ter que decidir. Vocês vão servir a Deus ou às riquezas. Se você quiser viver no meio dos dois, um vai ficar chateado. Então, ele vira e fala, não se preocupe com o que você vai comer ou o que você vai vestir no amanhã. A vida é muito mais do que isso. Irmãos, há coisas mais importantes do que aquilo que você vê com seus olhos naturais. Há coisas mais importantes que eu e você deveríamos estar pensando, deveríamos estar construindo, deveríamos estar vivendo. Muitos de nós, irmãos, a maioria, o sistema desse mundo, ele é construído dessa forma. Ele faz você trabalhar, você passa toda a sua vida trabalhando, construindo, edificando nessa terra. E a gente se esquece que a vida é muito mais do que isso. E quando a gente está nessa mecânica do mundo, desse sistema, a gente acaba vivendo nessa ansiedade. Por quê? Porque é assim, se o sapato que eu comprei hoje, amanhã já está ruim, eu não quero ele mais, eu vou descartar, eu preciso daquele. Se eu comprei ele de 50 reais, eu quero comprar amanhã um de 100. O meu carro que eu tenho hoje, eu acabei de ter ele, acabei de pagar as prestações, eu já estou querendo um maior, um melhor. Porque o que eu tenho não serve, então você fica nessa ansiedade, o que vai ser de mim. E nisso a gente acaba entrando em prestações que você não consegue pagar. E o que vai ser da minha vida. E quando você vê, você está prostrado diante de mamon. Quem nunca, né irmãos? Não é a vida mais do que comida? Não é a vida mais do que roupas? Não é a vida mais do que isso? Irmãos, o que Jesus está falando aqui é, não se esqueça daquilo que realmente vale a pena. Se a gente passa a viver uma vida materialista a esse ponto, provavelmente estamos agradando ao Deus das riquezas, esquecendo do nosso Senhor. Porque nós esquecemos aquilo que é eterno. E a gente passa a vida toda construindo, olhando as coisas naturais. E esquecemos que um dia estaremos diante de Deus, prestando conta da nossa vida. Então o primeiro ensinamento de Jesus é esse, ó. Não fiquem tão preocupados assim com o amanhã. Irmãos, Jesus está tratando o coração dos seus discípulos. O nosso coração nunca deve estar centrado nas coisas dessa terra. Irmãos, que Deus, Ele te dê muitas riquezas. Que Deus possa prosperar os seus negócios. Possa fazer você virar um presidente de uma empresa multinacional. Eu oro para que isso aconteça. Mas o seu coração deve estar sempre no céu. O seu coração deve estar sempre fixo no Senhor. Ao ponto de você estar disposto a servir a Deus. Com tudo aquilo que Ele está dando em suas mãos. Isso é você não servir as riquezas. Você não vai servir as riquezas. As riquezas devem servir o propósito. Assim, você fica livre disso. Você não vai servir as dois senhores. Você vai servir a um Senhor. E as riquezas, aquilo que o Senhor te dá. Isso vai servir também a Deus. Vai servir ao propósito. E Jesus continua. Observem as aves do céu. Que não semeiam. Não colhem. Nem a juntam em celeiros. No entanto. O Pai de vocês. Que está nos céus. As sustenta. Será que vocês. Não valem muito mais. Do que as aves. Irmãos, eu não sei quanto a você. Mas sempre que eu leio. O sermão da montanha. Eu apanho demais. Umas coisas. São palavras tão simples. Mas ao mesmo tempo. Tão desafiadoras. Não é? Jesus fala assim. Não se preocupe. Com o dia de amanhã. Não se preocupe com nada. Você tem um Deus. Que cuida de você. E cuidado. Porque se você ficar preocupando. Muito com o dia de amanhã. Você vai estar sendo alguém. Idólatra. Por quê? Vai estar servindo a outro Deus. É tão simples. Mas ao mesmo tempo. Tão desafiador. Aí Jesus fala. Olha para as aves dos céus. Elas não semeiam. Elas não trabalham. Mas todo dia está comendo. Você não vale muito mais. Do que uma ave? Aí eu pergunto para você. Irmãos. O que as aves fazem? O que os pássaros fazem? Irmãos. Eles cantam. Voam. Eles comem. Sei lá. Alguns viajam quilômetros. O que o pássaro faz? O pássaro faz isso, irmãos. Mas pensa comigo. Por que Jesus fala isso? Porque um pássaro. Ele vai fazer. Exatamente aquilo. Que foi criado. Para fazer. O pássaro é. Aquilo. Que Deus criou ele. Para que ele. Seja. Quando ele está. Em obediência. A natureza. Quando ele está. Em obediência. Aquilo que Deus. O fez para ser. Ele tem sustento. Ele tem provisão. Ele tem saúde. Você entendeu. Qual que é a lição. Que Jesus está dando aqui. Olha para os pássaros. Eles não fazem nada. Além daquilo. Que foram chamados. Que foram criados. Para ser. Ou seja. Se você também. For como um pássaro. Se você também. Viver. Para glorificar. O nome do seu Senhor. É isso. A criação faz isso. Né. A criação. Declara. A glória de Deus. O sol. As plantas. As estrelas. Tudo isso. Tudo isso. Anuncia. A grandeza de Deus. O ensinamento aqui. Irmãos. É esse. Não fica preocupado com amanhã. Que se você viver uma vida. Que exalte. Que glorifique a Deus. Se você viver uma vida. Dentro do propósito de Deus. Que Deus tem para você. Não vai te faltar. O sustento. Então não vai ficar ansioso. Não fica. Gastando energias. Desnecessárias. Para aquilo que você. Já. Tem. Só que isso dá um bug. Né irmãos. Isso a gente. Baixa na nossa mente. Fala assim. Meu Deus. É. 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 Jesus fala. É. Ele está ensinando para os seus discípulos. Esse é o ponto irmãos. As aves aqui fazem aquilo que foram criadas para fazer. Não se preocupe com os recursos. Se preocupe em ser aquilo que Deus te criou para ser. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Glorificar o nome do Senhor. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É irmãos. Versículo 27. Quem de vocês. Por mais que se preocupe. Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você está falando. Você se preocupa tanto por tantas coisas. Por mais que você preocupe. Por mais que você está pensando. Planejando o seu futuro. Dessa forma doida. Que tira o seu sono. O que você. Quem pode aumentar um dia a mais na sua vida? Quem mais? Quem aqui pode? Se Deus decretou algo. Quem aqui pode mudar isso? Percebe irmãos. Como que a. A ansiedade. Ela nos toma. Por quê? Porque a gente está pensando lá na frente. Nossa. Lá na frente. Já sofre por antecedência. E o que Jesus fala aqui. Calma. Confia. Você tem um Deus. Que cuida de tudo. Tudo está nas mãos dele. Confia. No seu. Senhor. A ansiedade. Ela acaba apontando para isso. De alguma forma. Nós não estamos. Apoiados. Na graça. Na nossa fé. Na confiança. Em Deus. Jesus está ensinando isso. Para os seus discípulos. Quem de vocês. Por mais que se preocupe. Pode acrescentar. Um côvodo. Ao custo da sua vida. Quer dizer. Você está preocupando. Às vezes. À toa. O melhor. É confiar. É descansar em Deus. Aí. Nós vamos lá para o Salmo. 139. Salmo 139. É um Salmo. Fantástico. Olha o versículo 16. Os teus olhos. Viram. A minha substância. Ainda. Informe. No teu livro. Foram escritos. Todos os meus dias. Cada um deles. Escrito. E determinado. Quando. Nenhum deles. Ainda. Existia. Irmão. Você é crente. Não é irmão? Você crê na palavra de Deus. Não crê irmãos? Antes de você nascer. O salmista fala aqui. A minha substância ainda informe. Quer dizer. Ele está no ventre. Antes de um dia. Antes de ter um dia ainda existido. Antes de tudo. De tudo. De tudo. Cada um dos dias. Estão escritos. No livro. De Deus. No teu livro. Foram escritos. Todos os meus. Dias. Isso. Não sei quanto eu vou ser irmão. Mas isso me faz. Isso me dá uma paz. Isso me dá um. Um descanso. Porque eu sei que Deus cuida de mim. O que eu preciso fazer. É entender. O que Deus. Tem para mim. Quais são os planos. Que eu tenho para a minha vida. Quais são os planos. Que Deus tem para a minha vida. Será que estão batendo um com o outro. Porque Deus tem o seu plano. Deus tem o seu propósito. E as vezes a gente faz o nosso. Percebe? Todos os nossos dias. Estão contados diante do Senhor. Por mais que a medicina avance. E por mais que tudo aconteça. Os nossos dias. Estão contados. Se você crê na Bíblia. É assim. Para que não andeis ansiosos por coisa alguma. Tipo assim. O que Jesus está falando irmãos. Jesus chama seus discípulos. Vem cá. Vocês são meus discípulos. Vocês tem uma missão para fazer. Então você vai fazer isso. Faz aquilo. Faz aquilo. Vocês vão orar assim. Você vai dar fácil. Está ensinando. Está ensinando. E fala assim. Não ande ansioso por coisa alguma. Eu quero que vocês confiem no seu Pai. O que eu vou comer amanhã? Confia no seu Pai. O que eu vou vestir amanhã? Confia no seu Pai. Ah, então quer dizer que eu vou pedir conta do meu serviço agora. Eu vou ficar em casa descansando. Que Deus. Não. Não andeis ansiosos. Não fique tão preocupados assim. A ponto de parar a sua vida pensando no futuro. Ansiedade é isso. Não é? É o excesso de futuro. Que você pensa tanto lá no dia. Ah, meu Deus. E agora? O que vai ser amanhã? Ah, meu Deus. Eu vou casar. E agora? Aleluia. Ah, meu Deus. Eu vou ter filho? Não. Não vou ter filho, não. Ah, meu Deus. Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela está esfregando na nossa cara a nossa falta de fé, irmãos. É triste falar isso, mas é verdade. A ansiedade, ela mostra-nos que a nossa fé precisa crescer, precisa aumentar. 28. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Quer dizer, irmãos, as plantas não têm cartão de crédito, né? Elas não têm cheque especial. As plantas, elas não têm crédito no banco. É isso que você está falando. Elas não trabalham, nem fiam. Mas estão ali crescendo, se reproduzindo, se desenvolvendo. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ai, irmãos, isso... Eu não sei quanto a vocês. Mas quando eu leio isso aqui, né? Umas palavras tão simples dessas. Mas, olha assim, mas isso... É como se pegasse um boxeador e começasse a bater na minha cara aqui agora, aqui, ó. Ai, meu Deus, o que vai ser amanhã? Ai, meu Deus, a gasolina está aumentando desse jeito, meu Deus. A cenoura está a mais de 10 reais. O que vai acontecer comigo, meu Deus? Meu Deus, eu tenho tantos filhos. Ai, meu Deus, a escola, isso, meu Deus. Cuidado, irmãos. Quando a gente começa a viver assim, cuidado para você não cair. E a sua alma ficar enferma. Porque isto traz enfermidade. As doenças na alma, a ansiedade, que é o início, né? Pode dar o início a uma depressão. Começa assim, irmãos. O Senhor está nos falando. Confia em mim. Confia no seu Senhor. E aquele... Primeiro ele falou das aves, né? Agora ele fala das plantas, dos lírios. Da mesma forma que acontece com as aves. Acontece com os lírios. E da mesma forma que acontece com os lírios, irmãos. Vai acontecer com os filhos de Deus que vivem para a sua glória. Assim como o lírio não faz nada, a não ser fazer aquilo que foi criado para fazer. E por ele estar em obediência a Deus. Ele tem a sua provisão. Ele se desenvolve, se reproduz, sem fazer força nenhuma. Assim também Jesus está ensinando para os seus discípulos. Vivam para aquilo que vocês foram criados para viver. E não vai faltar recursos. Você não vai ter que ficar preocupado pensando no amanhã. Não. Deus cuida dos seus. Irmão, sempre foi assim. Em um período de fome, o profeta Elias foi alimentado por corvos. Não tinha comida em Israel. Era um tempo de seca. Deus enviava corvos com carne para alimentar o seu profeta. Agora, onde esses corvos arrumavam carne? Eu sei lá. Mas eu sei que Deus sempre cuidou do seu profeta. Que estava vivendo na vontade de Deus. É nesse sentido que eu estou falando com vocês. Confia em Deus. Enquanto as pragas do Egito estavam caindo, né? Sobre a terra de Faraó. O povo de Deus era preservado de alguma forma milagrosa. Deus, Ele cuida, irmãos. Aprenda a descansar no Senhor. Agora, é claro, né, irmãos? Que eu, na minha ganância, na minha avareza. Eu fui lá e torrei 5 mil no cartão de crédito. Não, Deus vai cuidar de mim. Preocupa, não. Vai cuidar. Ele vai ministrar no seu coração. Você vai arrepender. Vai sofrer as consequências do pecado. E nunca mais vai fazer isso. Né? Não é também, ah, então? Vou ali comprar uma Ferrari. E Deus proverá. Não. Isso não é confiar em Deus. Isso é servir a mamon. Né? Então, nem lá, nem cá. Irmãos, o Deus que nós servimos é aquele que faz cair maná do céu durante 40 anos para sustentar o seu povo. Você não pode esquecer disso, querido. Ele faz brotar água de uma rocha. Ele faz brotar água de uma rocha. Confia no seu Deus. Não andeis ansiosos. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque, olha isso aqui, irmãos. Agora, se você não apanhou ainda, vai apanhar agora. Você não vai ficar preocupando, ah, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber. Porque os gentios é que procuram, né? Todas essas coisas. O pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Quem vive preocupando. O que é o gentio aqui, irmão? Gentio, existia Israel e existiam os gentios. Eram as outras nações que não tinham aliança com Deus de Israel. Então, eles são os gentios. Nós éramos gentios. Fomos enxertados na videira, que é Israel. Entende isso? Então, aí Jesus fala para eles assim, ó. Quem fica preocupando com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, são aqueles que não conhecem a Deus. São eles que ficam com... Agora, vocês são diferentes. Quem vai ficar ansioso, preocupado, desesperado com isso, não são vocês. Quem vai preocupar com isso, são aqueles que não conhecem a Deus. Aí eu fico assim, ai, ai, ai. Me perdoa, Jesus. Aí vem o texto tão famoso, né, irmãos? Mas, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí, o irmão avarento, o irmão que já está lá servindo mamon, ele fala assim, nosso Deus, então, eu vou para a igreja todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou participar do evangelismo, de tudo, de tudo, porque eu quero muito ter uma mansão. Então, se eu buscar primeiro o reino de Deus, Deus vai me dar uma mansão. Não é isto que Jesus falou. Jesus falou o quê? Busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. O que são estas coisas? É o que ele falou no 31, no 30, no 29, ele está falando de alimento, ele está falando de roupa, ele está falando de bebida. Se você busca a Deus em primeiro lugar, não vai te faltar o que comer, não vai faltar comer. Eu lembrei do Juan, o Juan, meu filho, quando eu falo comer, ele quase me bate. É comer, pai, tá? Não vai te faltar o que comer, beber e vestir, se você busca a Deus em primeiro lugar. A promessa de Deus, irmãos, para nós é esta. Eu te pergunto, está te faltando comida? Roupa? Está te faltando água, irmãos? Deus é fiel. Ele é fiel. O problema é que a gente projeta mais, né, irmãos? Que Deus quer me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar um palácio, Deus vai me dar 50 carros, uma lancha, uma casa na praia, uma casa no campo. Esse é o Deus que eu sirvo, né? Nós projetamos isto. Mas, Deus, Deus é responsável por aquilo que Ele disse. Não por aquilo que você está entendendo. Percebe? Ah, não, porque se eu buscar a Deus em primeiro lugar, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não. Ele não falou isso. Ele falou, só estas, todas estas coisas. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não aquilo que você entende. Porque se você entender errado, você vai ficar frustrado. Queremos viajar pelo mundo todo, curtindo a vida. Irmãos, isso é bênção. Mas, não é o que Jesus te prometeu. E toma cuidado para você não cair no laço de Satanás. Eu falei aqui do povo de Israel no Egito, né, irmãos? Vocês lembram qual foi a estratégia de Faraó? Lembram? Moisés apareceu. E Moisés estava trazendo uma nova visão para Israel. Ele falou assim, ó. Vocês vão sair daqui, vocês vão sair do Egito. E vocês vão para algum lugar para adorar a Deus. A mensagem foi essa, né? Deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Não tinha nem ainda terra prometida, não tinha nada. Era ir para o deserto para adorar a Deus. O que que Faraó fez? Esse povo aí está com tempo demais, escasso, para pensar nesse negócio de adorar, de pensar em Deus. Vamos fazer o quê? Vamos dar mais trabalho para eles. Assim, se eles estiverem ocupados, trabalhando aqui nessa terra, eles vão esquecer esse barco de sair daqui para adorar o seu Deus. Esta é a estratégia de Satanás nos dias de hoje. Não mudou. A estratégia é, mantenha todo mundo ocupado. Qual é a desculpa que eu dou? Qual é a desculpa que você dá? Que você não adora? Que você não entra para o seu quarto e fecha a porta? Eu não tenho tempo. Percebe que alguma coisa, algo que, uma estratégia do diabo que ele usou há 4 mil anos atrás, continua sendo a mesma? Escravizando, prendendo todo mundo, fazendo, a gente fazendo, 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 trabalhando, 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 pensando nas coisas dessa terra e esquecendo que a vida é muito mais do que essas coisas, como Jesus falou, irmãos. Lembra da semana passada, a oração do Pai Nosso? O Pão Nosso, de cada dia, nos dai, hoje. A preocupação é sempre o hoje. O viver hoje. O tempo que eu tenho hoje é um tempo para viver para a glória de Deus. O mesmo Jesus que fala para você orar pelo seu pão de cada dia, Ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, como que vai ser amanhã? Se você pensar nisso, irmão, você não faz nada. Se você pensa hoje, no amanhã, você vai querer ter filho? Você vai querer casar? Você vai querer dar algum passo? Você não vai fazer. Porque a preocupação vai tomar conta do seu coração. Por isso que Deus está falando conosco hoje. Não andeis ansiosos. Não ande a base do que você está ouvindo no jornal. Creia na palavra de Deus. Aquilo que Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Deus tem falado para você? Todo mundo está vendendo um exemplo. Está todo mundo vendendo as casas, vendendo as casas. Se Deus falou para você comprar, compre. Seja obediente a Deus. Não vamos olhar as circunstâncias. Não vamos ficar preocupados em excesso, irmãos. Para encerrar, Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Você consegue, irmãos? Não se preocupar com coisa nenhuma. Não fiquem preocupados com nada. É claro, né, irmãos? Igual essa semana eu estou com a minha filha mais nova passando por enfermidades. Febre, febre, até de febre. Graças a Deus ela está melhorando. Claro que vem a preocupação. Mas bate a preocupação, vem ali aquele peso, tudo acontecendo e fala assim, meu Deus, o que vai ser disso? Aí você para, respira. Eleva seu pensamento aos céus. Mas calma. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica com ações de graças. Viu? Você não fica preocupado com nada, mas tudo que está no seu coração, você vai levar para onde? Para Deus. Irmãos, como deve ser a vida do cristão? Ele não deve se preocupar com nada, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. O cristão não se preocupa com nada, ele confia em seu Deus. Quando ele tem uma necessidade ou um desejo, ele vai pedir a Deus, orando e suplicando. Em orações e súplicas. Suplicar é mais do que orar, né irmãos? Você vai suplicar algo, você está em uma situação quase implorando. Suplica é mais do que orar. Só que ao mesmo tempo que o cristão está orando, ele está suplicando a Deus por algo que ele está precisando. Ao mesmo tempo, Paulo fala que ele está em ações de graça, dando graças a Deus. Parece até contradição, né irmãos? Contraditório isso. Você está orando, suplicando por algo que você quer, que você precisa. Mas ao mesmo tempo, dando graças a Deus. Sabendo que se tem ou não, Deus continua sendo Deus. Mesmo você pedindo algo a Deus, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu devo confiar no seu veredito final. Irmãos, isso é ser crente. Isto é ser crente. A igreja de Jesus Cristo. Nós vemos vários milagres no livro de Atos, né? Por exemplo, Apareceu um anjo na cadeia e livrar os discípulos. Várias vezes aconteceu isso. Pedro ia morrer. Aparece um anjo lá e tira ele da prisão. Aleluia, glória a Deus, é um milagre. Mas esse mesmo Pedro, que foi livre aqui da prisão, ele morreu martirizado. Crucificado de cabeça para baixo. Por que Deus livrou ele de um dia, não livrou no outro? Ele deixou de ser crente porque morreu? É nesse sentido, irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Isso é ser cristão, irmãos. Se eu estou no palácio, ou se eu estou na prisão, Deus continua sendo o Deus da minha vida. A minha vida pertence a Ele. Agora, muitos de nós, a gente consegue ver Deus na hora boa, né? Agora, se eu estou passando por dificuldade, ah, porque o diabo está furioso, né? Os amigos de Jó falavam, né? Você está em pecado, velho. Não é, irmãos. Nem sempre é isso. Um cristão vive assim. Ele encontra paz em todas as circunstâncias. A paz de Deus que excede todo o entendimento. O cristão, ele tem paz. Uma paz que vai exceder, que vai extrapolar, irmãos, aquilo, o entendimento. As pessoas não conseguem entender como você tem paz. Como você teve paz vivendo numa pandemia. Esse povo é doido. Como que acontece isso? Como você tem paz pagando 13 reais na cenoura, pagando 8 reais na gasolina. Você vive em paz com isso? Como assim? Eu confio em Deus. Isso é ser cristão, irmãos. Saber onde você está. E como que começa a conversa de Jesus com os seus discípulos? Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Se você servir a Deus aqui ele fala no versículo 33 se você buscar a Deus em primeiro lugar buscar a sua justiça essas coisas já estão no pacote. Agora, se você viver em busca das riquezas você vai perder aquilo que é mais importante porque a vida ela é muito mais do que essas coisas. a vida é muito mais do que você crescer estudar casar ter filhos aposentar e viver a sua aposentadoria de uma forma legal. A vida é mais do que isso, irmãos. Por isso devemos confiar no Senhor nos apoiar na nossa fé a nossa confiança em Deus e isto vai livrar você de uma vida ansiosa. Isto é uma porta, irmãos que tem prendido muitas vidas o início de uma depressão começa aí e olha que o nível a depressão pode levar até a suicídio não é, irmãos? E o nível de suicídios acontecendo dentro da igreja você não tem noção de como está. mês passado nós perdemos um pastor pastor aqui da região que tirou a sua própria vida e isto infelizmente está mais com o mundo do que você imagina essa pressão essa coisa que o mundo está pegando muita gente e Jesus fala assim não andeis ansiosos confia no seu Senhor viva a sua vida de uma forma que você vai glorificar o seu Senhor e não preocupa com o seu futuro porque aconteça o que acontecer o seu futuro a sua vida está nas mãos de quem, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar?